Obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Em relação à execução do PRR, mais uma vez, repito, é um tema que é diretamente acompanhado pelo Ministro da Presidência, que já hoje de manhã esteve cá e postou bastantes esclarecimentos a esse respeito. Em todo caso o que lhe posso dizer é o seguinte, naturalmente que levamos muito a sério e temos muita concentração pelos relatórios e em geral pelos posicionamentos e pelo trabalho da Comissão de Acompanhamento do PRR. Aliás, por isso a criámos e desejámos que ela existisse e que estivesse em funcionamento e naturalmente que as suas recomendações são levadas muito a sério. Em todo o caso, eu diria que a execução do PRR é medida em termos de cumprimento de marca, de marcos e de metas e a esse respeito Portugal está absolutamente em linha com os calendários previstos, uma vez que acabou de apresentar os terceiro e quarto pedidos de reembolso e justamente só o fez na perspectiva de cumprir os marcos e metas que estavam associados a esses pedidos de reembolso. E, portanto, é na medida da avaliação do cumprimento desses marcos e metas que a Comissão Europeia reconhece que os prazos estão a ser cumpridos e, consequentemente, vai procedendo aos desembolsos e estamos em linha com o pedido de desembolso e a Comissão Europeia irá justamente fiscalizar se estes marcos e metas foram não cumpridos e a nossa expectativa é que reconheça o seu cumprimento e, consequentemente, proceda ainda este ano ao desembolso desses terceiro e quarto tranches de pagamento. A reprogramação não tem tanto a ver com isto, ela não se fez tanto para mudança de prazo, houve um caso ou outro, sim, mas fez-se essencialmente para responder ao crescimento do PRR, seja por força do programa Repower EU e de dinheiro adicional dedicado à transição energética, seja por força de um recálculo de montantes que ficaram de ser calculados mais tarde e que nos atribuíram mais cerca de 1.600 milhões de euros e, portanto, foi essencialmente isso que esteve na base da reprogramação. Agora, naturalmente, continuamos muito empenhados na execução também física dos investimentos. Em esse respeito, também já foi explicado muitas vezes, há um ciclo natural dos projetos. Primeiro é preciso fazer o projeto, depois é preciso licenciá-lo, depois é preciso às vezes fazer a avaliação de impacto ambiental, depois é preciso às vezes lançar um concurso, etc. E, portanto, a execução física no terreno vem só mais à frente, isso não significa que haja qualquer derrapagem de prazos, significa que é o curso normal de desenvolvimento dos projetos. Não espera a esse respeito de qualquer atraso decorrente desta crise política, no que respeita aos investimentos e à sua realização. Já quanto às reformas, como sabe, o PRR é um programa de reformas e de investimentos, quanto às reformas pode haver, não tem assentamento feito neste momento, pode haver reformas que impliquem aprovações legislativas que possam ser afetadas, pelo facto de haver uma dissolução da Assembleia da República, não lhe sei responder neste momento, não fez esse levantamento ainda, mas ao nível das reformas, antecipo que possa haver alguns marcos e metas, fica mais difíceis de cumprir por força da crise política, em relação aos investimentos, ele seguirá o seu curso normal e serão executados naturalmente. Sr. Estado de Estado tem a palavra. Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Eu não tenho aqui informação disponível neste momento quanto à diretiva que refere, procurei obtê-la e fazer-lhe chegar, enfim, tenho aqui informação quanto a diversas diretivas, mas não em relação a essa, mas naturalmente procurei esclarecer a sua dúvida no momento mais tarde. Quanto à sua segunda pergunta, não lhe sei dizer, porque eu não sei exatamente em concreto quais os projetos que estão a ser objeto de investigação. por exemplo, no domínio do hidrogênio, como é sabido, há múltiplos projetos no pipeline, portanto eu não sei exatamente qual ou quais são o objeto dessa investigação e portanto não estou neste momento em condições de lhe poder responder a essa questão. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação ainda à questão anterior, se me souber identificar exatamente quais os projetos que estão em causa, nós podemos naturalmente fazer uma análise de saber se eles tiveram algum financiamento europeu ou não. A questão é, como é sabido, não existe um conhecimento do que é que está no processo e portanto é isso mesmo que impede que lhe dê uma resposta rigorosa a essa questão. Quanto à sua intervenção agora no final, agradeço-lhe as suas palavras, agradeço-lhe também os debates e a interação que fomos tendo ao longo deste ano e meio, que acho que foram por ficos, e dizia só, em dejeito de despedida, que deve ser esse sentimento já nostálgico que o Sr. Deputado tem, que o leva a que pela primeira vez no espaço de ano e meio não refira ao facto de eu não ser o Ministro da Pasta.